E aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ninja Legends 2 aqui no canal do Biano Beteiro Hoje, gente, eu estou aqui para mostrar para vocês as mudanças que eu fiz por aqui Primeiro, eu farmo no Anime Fighting com a conta Biano Então, a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui com outra conta Que é a conta DuduBeteiro, underline 1 milhão, que é uma conta do Dudu Eu comprei algumas Game Pass aqui e liberei a primeira ilha, que é essa daqui, ó Que eu queria deixar farmando, daí eu liberei uma ilha a mais para mim ficar um pouquinho mais forte Nossa, tem recompensa diária aqui também Que? Eu não sabia disso não Eu não tinha reparado, olha que mapa bonito que tem aqui, gente Coisa bonita isso daqui Eu comprei alguns pets nesse ovo aqui e peguei o raro dele Não muda tanto assim quando você muda de pet, mas fica um pouquinho melhor, ajuda um pouco Olha quanto que eu tenho de dinheiro, gente 2.78 milhões 3.78 milhões 3.78 milhões Vamos dar... será que eu vendo? Acho que eu vou vender, gente Eu vou vender, é 5.55 milhões de força Vamos ver o que eu tenho para comprar Tem loja aqui, né? Aqui Vamos dar uma olhada nessa loja Aqui eu... ah, aqui eu já comprei tudo Eu estou com esse aqui A energia eu não preciso comprar Vou mostrar para vocês porquê E os pulos eu comprei até o último que eu posso comprar até o momento Lembrando que é muito parecido com o Ninja Legends Você vai desbloqueando as habilidades, armas, as coisas Conforme você vai chegando nas novas ilhas Eu comprei algumas coisas aqui, ó A gente vinha aqui na loja Eu comprei duas vezes moeda Comprei mais armazenamento para pet Duas vezes velocidade de arma Comprei também essa venda instantânea Mas no fim das contas eu acabei comprando a energia infinita Então eu não precisava da venda instantânea A venda instantânea é assim Você vai batendo A hora que o teu inventário enche Você clica para vender E você vende sem precisar ir lá no lugar de venda Que tipo, você não é teleportado para lá É assim que funciona essa venda instantânea aí Faltou eu comprar mais pet equipado Que eu ainda não comprei Eu já comprei para abrir mais três ovos E comprei também... Acho que foi isso que eu comprei aqui Eu gastei uns dois mil robux aqui mais ou menos E liberei até essa ilha E agora, gente Eu vou tentar subir para liberar mais ilhas aqui Será que isso eu consigo? Eu tenho seis pulos Vamos ver se eu consigo, beleza? Vamos começar por aqui E vamos indo certinho Ali na primeira tinha uma parte bem complicadinha Você tinha que subir em cima da árvore Para o teu pulo alcançar É quase o último pulo Para você conseguir desbloquear a ilha Você tinha que subir em cima da árvore Para chegar lá Talvez aqui seja mais ou menos parecido Ou não também Parece que não está tão difícil assim agora Espera aí, volta Vamos deixar para falar depois Vamos deixar para falar depois, né? Porque, olha Tô... É, vai dar, vai dar Calma Que deu Beleza Agora aqui Como que a gente faz para ir lá? O pulo alcança? Alcançou Conseguimos desbloquear mais uma ilha E mais uma vez um mapa muito bonito Olha isso, gente O jogo está muito... Ali também tem boys Olha que massa, galera Nossa, o jogo está muito bem feito Sério A gente tem cinco milhões Então... Ah, ele colocou Eu pedi para o PVM Ele colocou muito rápido Ele colocou o botão de buial aqui Para a gente comprar tudo que a gente pode Já comprei todos os poderes aqui, né? De pulo Agora eu tenho nove pulos E aumentou a minha vida Eu vou comprar aqui também Um buial nas armas Para a gente... Ó Nós já deixamos de usar As armas da pré-história Armas pré-históricas E agora estamos usando lança Passamos de espada Agora estamos com uma lança E estamos ficando fortinhos, hein, gente? Dá uma olhadinha aqui Toin, toin Peraí, deixa eu dar uma olhada Se o som... É, está no som do jogo Curioso, não é não? Parece que está mó alto Beleza, aqui nós já compramos tudo Agora a gente vai vir ali Vamos dar uma olhada no boys? Cada ilha tem uma coisa diferente Gente, que legal Será que a gente pode matar esse boy? Sem morrer? Ah, provavelmente não, gente Olha isso, eu estou morrendo Oi, Duduzinho Ai, estou morrendo Para de me machucar, fio Duduzinho se apareceu aqui A cara dele apareceu aqui, gente Quem está assistindo esse vídeo até agora, fio Não deu like no vídeo ainda? Esqueceu? Sei lá Clica no gostei aí Não custa nada Você vai estar me ajudando demais Clica nesse gostezinho aí embaixo, fio Tiver com esse botão de se inscrever vermelho Não deixa vermelho Clica nele Vira um inscrito E me ajuda a chegar aos 200 mil cheirosos da galáxia Te ajuda aí, beleza? Olha aí, estou quase conseguindo Eu vou conseguir matar esse boys E vai demorar 10 anos Não vou ficar com ele aqui não, gente Vou deixar para outra oportunidade, tá bom? Outra oportunidade para a gente matar esse boys Porque agora a gente vai subir mais ilhas Vamos pular mais um pouco aqui Agora está começando a ficar um pouco mais interessante o joguinho Porque agora a gente não é mais aquele carinha só com um pulinho Que tinha as arminhas pré-históricas Agora a gente começa a evoluir Afinal de contas é o nome do jogo, né galera? Evolução humana E será se vai dar? Será? Nossa, deu certinho Desbloqueamos uma nova ilha Agora a gente vai... Vamos vender? Acho que vamos, né? 5.46 milhões E será se a gente compra pet aqui? O pet aqui custa 45 mil Vamos comprar três para a gente ver como que eles são? Esses petzinhos daqui Vamos ver... Nós desbloqueamos três Greek Guardians São pets comum e incomum que a gente desbloqueou Ainda tem até raro e godly Então a gente clica aqui em pets E vamos dar uma olhada 1.09 vezes mais força E também 1.1 de velocidade E aquele ali 1.8 E esses daqui que nós estamos usando 1.6 Outra coisa que eu pedi para o PVM fazer e ele fez Foi fazer com que os pets mais raros fiquem em cima no inventário Quando a gente vai... Quando a gente pega pet, né? Porque eles estavam aparecendo todos misturados E isso acaba ficando muito bagunçado para a gente jogar Não é mesmo, gente? Agora eu vou desequipar esses daqui E vou equipar os meus novos Esses três aqui estão equipados Eu vou pegar mais uma vezinha aqui Esse ovo para pegar uns pets um pouco melhores Que daí vai fazer com que a gente fique um pouco mais blindão Oh yeah, vamos ficar blindão Agora, meus amiguinhos Vamos vir aqui equipar mais um Gwiki desse Gwiki, 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 Gwiki Os outros, eu estou com quatro equipados Então vou desequipar esse Vou equipar esse Gwiki Guardian Agora estou com quatro Gwiki Guardians Que são mais fortes Então, como eu estou aqui já Com os quatro pets que eu quero equipados Eu vou vir aqui, ó Exclua todos os pets Antes, quando a gente apertava esse botão Ele excluía tudo o que a gente tinha no inventário Eu pedi para o PVM fazer assim O que a gente tiver equipado Não exclui, entendeu? Vamos ver se... Ele falou que fez Eu ainda não confirmei Eu vou confirmar agora Se acaso eu perder meus pets Não tem problema Eu compro tudo de novo Vamos clicar em Yes E ficou Os quatro pets que estavam equipados Continuam comigo E essa sonzeira está muito louca, meu amigo E agora a gente vem aqui na loja E vamos clicar de novo aqui no Boial Aqui nos Upgrades Boial Aqui nas armas Agora eu estou com a Leader Mace Meus amigos Essa sonzeira está muito louca Está muito harta Tá, depois eu vou abaixar Depois eu vou abaixar na edição para não ficar tão alto assim para vocês Porque olha Está nas alturas da galáxia esse som, gente Sério Agora eu tenho 12 pulos E eu vou continuar desbloqueando novas ilhas aqui, meus amiguinhos Eu só estou curioso para saber se o PVM vai colocar Rebirth E se a gente vai dar Rebirth e vai resetar tudo Aí eu choro Tá, para onde que eu vou agora, gente? Estou perdido, galera Vamos vir aqui Calma Beleza, estou perdidão Meu amigo Não sei para onde ir, não Será que o meu pulo alcança lá em cima? Estou com essa dúvida Tá Quais são as possibilidades? Ir lá em cima, né? Meu, está muito alto Que que é isso? Estou com medo Vou tentar Mas está muito alto isso Que isso? 4, 3, 2, 1 Ai, meu amigo Tem que ser certinho o pulo Dois mil anos depois Acabei de descobrir uma coisa aqui, galera Às vezes, quando a gente pula muito alto Ele dá uma quicada A hora que a gente cai Aí é a oportunidade Vamos ver Ah, não vai quicar agora Está me zoando, né? Quica, filho Vai, você consegue Aí, quicou Olha aí Agora é a chance Agora é a chance Aí Meus amigos O que que é isso? É os desafios lendários Para conseguir subir uma ilha Muito difícil Agora a gente vai cair aqui Desbloqueamos mais uma ilha Aí é bonito, galera Aí é bonito Tem mais pet ali Tem uma loja A gente vai vir direto na loja Dar mais um buial Aqui nessa loja E desbloqueamos essas lanças lendárias aqui Agora vamos em Upgrade Dar um buial Em Upgrade também Desbloqueamos até aqui Até a última E estamos prontos Para ir para a próxima Mas primeiro vamos dar uma olhadinha Nesse boss aqui, gente Vamos dar uma olhadinha Nesse boss aqui Será que a gente tem vida Para lutar com ele? Ainda não, gente Ainda não Na real, assim Se eu cair naquele boss Da ilha lá de baixo Aquele outro boss Provavelmente eu consigo lutar com ele Porque eu vou ser mais forte Do que eu era antes Provavelmente sim Então a gente tem que sempre buscar Lutar com alguém mais fraco Não com alguém mais forte É claro, né? Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe que este vídeo Começa até o final Valeu, até mais E tchau!